E aí, pessoal? Eu não tô acreditando nisso, mas vou contar aqui pra vocês que eu nunca tinha assistido o Forrest Gump, O Contador de Histórias, que é um filme mega clássico do Tom Hanks, e eu adoro o Tom Hanks, porém, né, aconteceu, assim, por algum problema aí da vida, que eu acabei não assistindo esse filme. E é um filme maravilhoso, eu nunca imaginei que era tão incrível assim, é um filme bem longo, ao mesmo tempo, eu fiquei chocada, assim, porque ele passa ali por vários anos, e eles colocaram músicas específicas daqueles anos, e muitas músicas são músicas desconhecidas, mas eu me senti muito feliz porque eu reconheci todas elas, inclusive dos anos 50, 60, 70, 80, Eu achei isso muito legal, eu amo esses filmes que têm essa transição bem marcada das décadas, com a roupa, com os costumes, então, é incrível, assim, porque ele passou ali pelo Vietnã, e aí tinha os hippies, é legal demais, e eu gosto ainda mais quando eles conseguem usar as músicas que têm a ver com a cena, então, a letra da música tem tudo a ver ali com o que que tá acontecendo, daí, fecha todas, né, é muito bom. E aí, aqui a gente tem o Tom Hanks, eu gostei porque ele é retratado, provavelmente, eu acho que eu já tinha ouvido falar que ele é autista, eu acho, ou alguma coisa assim, mas nessa época não se falava muito disso, e no filme também ele só é retratado como, tipo, uma pessoa com QI baixo, que não consegue aprender, só que ele é muito super dotado em algumas habilidades, que nem jogar ping-pong, correr, né, então, nossa, eu gostei demais, assim, eu achei um filme, assim, muito incrível, e o Tom Hanks também é muito bom, né, então, eu só digo isso, olhem esse filme, pelo amor de Deus, quem não olhou, olhe.